O que é que acontece exatamente no momento da morte? Embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer, mas existe muita ciência sobre como morrer. A vida vem dessa maneira, sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Esteja você pronto ou não, você morrerá quando chegar a hora. Não é preciso nenhum conhecimento especializado. Muitos aspectos da vida exigem conhecimento especializado. Com a morte não é assim. Se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer mesmo sem saber nada sobre isso? E perfeitamente bem? Não é? Essa é a beleza da morte. A vida não é assim. O que quer que você faça, você sempre olhará para trás e dirá, ah, eu poderia ter feito melhor. Não é? Não é assim? A vida não é assim, mas a morte é. Essa é a vantagem dela. Você não precisa ter nenhum conhecimento sobre isso. Você consegue morrer perfeitamente bem. Agora, o que é que acontece exatamente no momento da morte? A sua vida pode ser arrancada para fora do seu corpo. Ela é arrancada para fora do seu corpo. Porque o corpo, de repente, tornou-se incapaz de conter a vida. Extravasou. Ou ela pode ser espremida para fora do corpo. Ou pode ser torturada para fora do corpo. Agora, você bebeu até um estado em que seu fígado está em frangalhos. Agora, a vida ainda quer continuar, mas o corpo está espremendo a vida para fora. Ele está torturando-a para fora. Ela se torna... Você verá pessoas adoecerem implorando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então, chega um momento em que se torna insuportável, daí elas dizem, eu quero morrer. Já viu isso acontecendo? Porque agora que o corpo se tornou uma tortura tão grande, você está buscando a morte como um alívio, não como uma transcendência. É apenas um alívio. Quando o corpo, quando o processo da vida se torna extremamente doloroso, as pessoas buscam a morte porque a veem como um alívio. Elas não estão vendo isso como uma possibilidade. Elas estão vendo isso apenas como um alívio. Então, a morte, embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer, mas existe muita ciência sobre como morrer. Para tirar proveito desse acontecimento da melhor forma possível, existem muitos sistemas. Eu acho que algum tempo atrás eu disse, depois, a partir da data que eu morrer, seja qual for a data, mesmo que eu morra amanhã de manhã, qual é o problema? Porque eu prometi que depois disso, por 80 anos, as pessoas vão sentir a minha forte presença. Ou seja, vou garantir que todos vocês estejam mortos antes que eu termine. Então, se você mantiver isso, se você apenas mantiver essa conexão, se você persistir, você morrerá bem. Eu não sei se você vai viver bem ou não. Isso requer certa competência. Portanto, a vida é algo que todo mundo deve prestar atenção. Morte de você, eu tomaria conta, mas você está fazendo uma pergunta em geral. Então, como uma pessoa deve partir? Com a mesma tranquilidade com que você expira. Na verdade, sempre que você se sente um pouco tenso dentro de si mesmo, sempre que se sente um pouco aprisionado dentro de si mesmo, você sempre suspira, não é? Tudo bem se você for morrer assim. Se você simplesmente morrer assim, maravilhoso. Mas se você morrer com um pequeno suspiro, também está bem. No entanto, se ela tiver que ser esmurrada ou espremida para fora de você, isso não é bom. A vida deve partir suavemente. Ela se instalou no útero como um floco de neve, sem nenhum esforço. Muitas de vocês já estiveram grávidas. Ainda tem alguém aqui? Sim. Um dia, depois que você concebeu, um dia, de repente, algo, boom, entrou em você. Nada disso aconteceu assim. Ela se instalou em você. Outra vida se instalou em você, sem você nem mesmo estar consciente disso. Instalou-se com tanta gentileza. Até mesmo um floco de neve você sentiria. É muito, muito mais sutil do que isso. Como uma brisa suave, ela entrou. Como uma brisa suave, ela deve sair. Porque é assim que a vida é. Todas as outras coisas sem sentido foram criadas por você. A vida vem dessa maneira. Sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, se você se tornou o disparate que você acumulou, o saco de sujeira que você é, não é uma terminologia minha. Esta é a terminologia local. Eles chamam você de saco de sujeira. Por que isso é apenas terra? Portanto, o pedaço de terra que você acumulou, você começou a ter ideias insensatas sobre ele? Por causa disso, morrer é uma dificuldade. Caso contrário, como uma brisa suave, ela entrou. Como uma brisa suave, ela deve partir. Como uma brisa suave, ela deve sair. Esse é o caminho. Essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Você pode ter se transformado em outra coisa. Isso é diferente. As pessoas fizeram de si mesmas uma tremenda dificuldade. Então, a morte deve acontecer como uma brisa suave. Como uma nota suave de uma flauta. Ela deve ir. Será maravilhoso se você for embora em uma música. Mas não foque na morte. É apenas um lembrete de sua mortalidade que torna o pouco tempo da vida muito precioso. Não é? Se você fosse mortal, não faria nada certo. Eu estou lhe dizendo. Sim. Se você fosse mortal, não faria nada certo. Agora, porque o tempo está passando, você sabe? Você está indo. Enquanto você está fazendo isso, você está partindo. Você sabe disso? Sim ou não? Porque está passando. Se você tomar consciência, de repente, a vida se torna preciosa e valiosa. Nenhum momento a ser perdido. Nenhum momento a ser perdido. Se você puder. Se você puder. Você está perdido. você está perdido. você está perdido.